Vamos voltar agora com o painel regulatório do novo processo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o PRO-PDI. Para este debate, convoco agora a superintendente adjunta de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética da ANEL, Carmen Sanches, o presidente da ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Marcos Madureira, o presidente da ABIPT, Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação, Paulo Foína, e a coordenadora de Políticas de Inovação da CNI, Zil Miranda. O Paulo e a Gil estarão com a gente online. E para moderar este painel, a diretora da ANEL, Elisa Bastos. Sejam muito bem-vindos. Elisa, a sua bola para você. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos assistem aqui presencialmente, virtualmente, nesse evento híbrido. Quero cumprimentar a organização do evento em nome de Gustavo Estrela, da CPFL. E não posso deixar de cumprimentar aqui os meus colegas de painel, a Carmen, o Madureira, o Paulo e a Zil, que estão conosco virtualmente. Bom, aqui eu vou começar fazendo uma introdução antes de passar a palavra aos nossos colegas aqui de painel. Hoje é um dia muito especial. Hoje a ANEL completa 24 anos. E três anos após a instituição da ANEL foi promulgada a Lei 9.991, que é a lei que instituiu a obrigação das empresas em investir em programas de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento. E a partir disso, a ANEL, ela teve ali um papel muito importante, um papel de fomento a pesquisa e desenvolvimento. E os agentes, e com todo o aporte, com todos os recursos que foram aplicados de pesquisa e desenvolvimento, a agência, os institutos de pesquisa e desenvolvimento e os agentes setoriais tiveram que se reinventar. A ANEL, ela teve que ser uma agência de fomento para as pesquisas e desenvolvimentos, para o P&D no país. As instituições de pesquisa, elas precisaram desenvolver uma pesquisa aplicada. E o setor, os agentes do setor, eles foram ali, tiveram uma nova obrigação de investir em pesquisa e desenvolvimento no país. E o nosso setor elétrico, ele é um setor muito peculiar, com características e especificidades muito nossas. A gente tem aí uma dimensão continental, a gente tem inúmeros recursos energéticos, que são recursos de diversas naturezas, a gente tem diferentes qualidades de fornecimento de energia. Então, acho que não basta a gente pegar aí soluções que são desenvolvidas em outros países. Acho que a gente tem que desenvolver soluções aqui internas. E a pesquisa e desenvolvimento, academia, institutos de pesquisa, junto com os agentes setoriais, eles vão nos ajudar muito a enfrentar esses problemas que a gente tem no setor. Então, falando isso, acho que é importante reforçar aqui a ANEL como uma entidade de fomento de P&D. Como eu já tinha mencionado, a gente não quer ser só um repositório de P&D. A gente precisa aí, de fato, disseminar a cultura da inovação e agregar valor a esses projetos. Então, acho que nesse sentido, a consulta pública 69 da ANEL, ela vem aí para trazer essa discussão num momento muito oportuno. A gente precisa aí avaliar de forma profunda o atual programa de P&D e demonstrar aí que a gente precisa inserir de forma acelerada a inovação no setor elétrico brasileiro. Acho que feita essas considerações iniciais, a gente está aqui com um time muito forte aqui para tratar desse assunto. Eu vou passar, então, a palavra à Carmen para ela fazer a apresentação inicial dela. Olá, Elisa. Olá, Marcos. Olá a todos. Obrigada pela oportunidade. É uma grande satisfação estar em mais uma edição de Citenel. É um fórum já muito característico dos programas de P&D e de eficiência energética. E mais feliz eu fico em trazer as boas notícias que são quanto ao aprimoramento do programa de P&D da ANEL. Eu estou trazendo aqui, então, o novo normativo do programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação, trazendo agora essa pegada mais forte de inovação do programa. Esse normativo está aberto em consulta pública. Então, aqui é um momento realmente de informação e de debate para aprimoramento, para a gente obter realmente os resultados que desejamos desse normativo. Lembrando, como a Elisa já mencionou, que o programa tem origem no marco regulatório da Lei 991 de 2000, que estabelece, então, os programas de P&D e de eficiência energética como uma política pública, usando como fonte de financiamento a receita operacional das empresas do setor elétrico. E essa lei também, ela estabelece a competência da ANEL em estabelecer os regulamentos. Então, é por isso essa nossa proposta de aprimoramento. O aprimoramento que a gente trata é em função, hoje, da resolução 754 do próprio P&D, que ele se mostra, então, desatualizado, vamos dizer. Fazendo uma lembrança do nosso trajetório do programa, considerando os últimos 12 anos, que é que são o período que o modelo atual está vigente, que é baseado na realização de projetos, já temos mais de 6 bilhões e 750 milhões de reais investidos, e mais de 3 mil projetos de forma consistente ao longo do tempo, uma vez que esses recursos, então, eles acompanham a receita das empresas, então, é um recurso realmente garantido para a promoção da pesquisa de desenvolvimento. Nós temos, ao longo desses últimos 12 anos, uma série de resultados bastante satisfatórios em termos de pesquisa e desenvolvimento. Podemos aqui mencionar cerca de 345 partentes e registros de propriedade intelectual, mais de 1.500 impactos socioambientais, que foram reduzidos ou mitigados pelos projetos. Temos também quase que 5 mil artigos científicos e trabalhos publicados, divulgando o conhecimento elaborado, aprendido na realização desses projetos, mais de 1.637 títulos de pós-graduação em decorrência dos projetos, e envolvimento de mais de 10 mil pesquisadores. Então, realmente, é uma bagagem muito satisfatória em termos de P&D. No entanto, nós identificamos a necessidade de fazer o aprimoramento regulatório, e no relatório de análise de impacto 2 de 2020, identificamos, então, basicamente, 3 aspectos que nos levaram a essa proposta. Primeiro, uma adequação legal e constitucional. A própria lei 991, ela sofreu uma alteração em 2015, instituindo, então, a necessidade de resultado de aplicação prática do programa. Nós temos também a Emenda Constitucional 85, de 2015, que estabeleceu como uma preocupação, como dever de Estado, a busca não só do incentivo ao desenvolvimento, a pesquisa e a capacitação científica tecnológica, mas também a inovação. Então, a inovação como uma preocupação de Estado. E também fizemos uma análise bastante detalhada, baseada em evidências, e verificando a performance do programa. E, como eu apresentei, nós temos tido resultados muito bons em termos de pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico. Ele é, de fato, o programa de P&D, o principal fonte de financiamento da pesquisa no setor elétrico, mas os resultados são mais comedidos em termos de inovação. Então, aí, propusemos, por ocasião do AIR, uma série de alternativas e o modelo escolhido pela ANEL, e aí corroborado também na consulta pública, foi o modelo E3P, estratégia, planejamento, programa e projeto, que eu vou mencionar um pouco mais aqui. E esse modelo E3P, então, ele está agora materializado na forma do PRO-PDI, que são os procedimentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esses procedimentos, eles vão dar base aí para um novo programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, ele vai dar uma série de elementos que vai nos permitir construir uma visão de futuro. Essa visão de futuro vai ser encabeçada pela ANEL, mas ter uma ampla participação da sociedade. E ele vai ser, então, materializado em planos estratégicos quadrinais de inovação, que, periodicamente, também, eles vão ser analisados, através de uma análise de impactos e resultados, que vão retroalimentar esse sistema, retificando, ratificando a nossa visão de futuro e, realmente, avançando para um futuro comum, colaborativo mesmo. Então, trazendo a estrutura do PRO-PDI, o PRO-PDI é um documento, ele é uma diretriz, é praticamente um manual de atividades que devem ser seguidas pelas empresas na implementação do programa. E ele já tem essa estrutura de módulos, ela já é tradicional. Eu vou trazer aqui dois módulos mais relevantes, que seriam os que trazem, realmente, as grandes modificações estruturais, que são o módulo 2, as diretrizes, e o módulo 3, dos instrumentos de inovação. No módulo 2, esse módulo, ele estabelece, realmente, a formatação geral do novo programa. E aí, começamos a apresentar as diretrizes, que são os elementos que as empresas vão ter que observar, a elaboração dos seus portfólios. Então, teremos aqui, basicamente, seis diretrizes, que são as nossas visões mais genéricas do programa. A inovação como uma ferramenta para a evolução do setor elétrico, a inovação também como uma ferramenta do desenvolvimento nacional, teremos inovação como uma forma de obtenção, uma liderança tecnológica do setor, a inovação aprimorando e suportando novas competências técnicas, buscando também a inserção de soluções de mercado e inovação com uma política pública e de regulação. Então, com isso, nós conseguiremos fazer, estabelecer essa visão de futuro, partindo, então, hoje, de um programa baseado em projetos, para buscar um programa que esteja baseado em uma visão comum, em portfólios, com o uso de instrumentos de inovação, com novos sistemas, com pessoas muito mais habilitadas e capacitadas, realmente, para a realização, a construção desse futuro comum, com produtos no mercado e com os recursos, realmente, utilizados de forma mais eficiente. E como nós vamos chegar lá? Vamos chegar lá fazendo, formulando uma estratégia comum, com missão, visão, com também reestruturação do programa, como eu falei, e a elaboração do plano estratégico quadrenal, que carinhosamente estamos chamando de PQI. E também caracterizando como um programa bem nacional, uma iniciativa bem nacional. E a estrutura, então, desse novo programa, ela é muito baseada, ela foi concebida na própria estrutura que as instituições adotam do seu planejamento estratégico. Então, trazendo até, muito mais próximo com a vida tradicional das empresas. Então, essa visão estratégica, a partir de uma missão, de uma visão construída conjuntamente da ANEL com a sociedade, estabelecer, vamos estabelecer, então, metas e objetivos na forma de um plano estratégico padrenal de inovação, o PQI. E, a partir, então, dessa visão comum, as empresas, então, construirão os seus portfólios, podendo usar instrumentos de inovação e fazendo seus arranjos institucionais com pesquisa, com pesquisadores, com academia e com a própria indústria. E, então, renovando as nossas visões periodicamente. Uma outra, então, uma outra inovação é que o programa dá muito mais flexibilidade na aplicação dos recursos. Então, além das formas tradicionais de aplicação em projetos de PDI, individuais ou cooperativas, o novo programa, ele também introduz alguns instrumentos de inovação do marco regulatório de ciência e tecnologia. Então, trazemos agora espaço muito maior para a participação das startups, trazemos também a possibilidade de fundos de investimento em participação, a parceria Embrapi também como uma forma de ampliar também a capacidade financeira dos projetos e das ações, os PDIs estratégicos, que são modalidades conduzidas pela ANEL com projetos de temas relevantes do setor e trazemos também a possibilidade de apoio a toda essa estrutura com os programas de gestão da inovação e também com o desenvolvimento de uma plataforma de inovação do setor elétrico que deve ser um repositório de uma série de informações dos resultados, dos projetos e das parcerias que vão ser efetivamente realizadas dentro desse novo programa. Já antecipando que esse novo programa vai ter vigência a partir de 1º de janeiro de 2023, então até lá nós vamos ter esse espaço não só para o debate da consulta pública que está em aberto, mas também ao final da consulta pública e do programa do PROPDI, como eu informei, teremos a elaboração do primeiro plano estratégico quadrenal que está previsto para o segundo semestre de 2022 e aí então teremos todos preparados e realmente em ação a partir de 1º de janeiro de 2023. Só uma atenção que haverá então um período de transição e porque muitos projetos vão estar ainda em vigência, em realização, então os projetos que foram implementados antes da regulamentação, eles continuarão a obedecer a sua regulamentação, só que seus resultados comprovados, já resultados em termos de particularmente de produtos e processos que já surgirem na vigência do nosso novo programa poderão ser utilizados para o atingimento das metas e então vai ser dada realmente uma continuidade do trabalho que já está sendo feito hoje com os projetos. Apenas na parte de programas de gestão que vai valer a nova regulamentação. Uma última informação como a diretora Elisa já mencionou, estamos em consulta pública, só vou retificar aqui, temos duas formas de participação social, a audiência pública 29 de 2021 e ela já foi antecipada para realizar no dia 15 de dezembro e temos a consulta pública que é basicamente documental e ela ainda está aberta até 20 de dezembro, então temos tempo ainda para o debate e para a participação. Obrigada Carmen, acho que é muito importante isso que foi trazido, acho que a gente está no momento adequado para a participação social nessa consulta pública, então todos os envolvidos, academia, instituto de pesquisa, os setores, os agentes do setor elétrico, é importante que façam as suas contribuições na consulta pública 69 e antes de passar a palavra aqui para o nosso amigo Madureira, eu só quero deixar claro que o plano que foi chamado de Pequi não tem relação alguma comigo, que sou goiana e adoro Pequi, isso aí não tem nada a ver comigo, né Carmen, mas Madureira, por favor. Bom, muito obrigado Elisa, Carmen, parabéns aí pela apresentação, queria cumprimentar o Paulo e o Zeni que nos acompanham aí de forma remota e que vão estar se colocando. Em primeiro lugar, Elisa, você não poderia dizer que Pequi é de Minas Gerais, então esse nome veio lá do norte de Minas Gerais de onde eu nasci. Bom, em primeiro lugar, o segmento de distribuição é um dos segmentos que está passando para a maior transformação no setor elétrico. Isso é fundamental que nós tenhamos elementos que permitam inovação desse segmento sendo implementados. Então, é com muita alegria que eu digo que a Abrad, representando as distribuidoras de energia elétrica, estão dedicadas a examinar esse novo, essa nova etapa, digamos, dos programas de P&D que vem sendo, já avançando dentro da ANEL e estaremos, sem dúvida nenhuma, fazendo as nossas contribuições para essa consulta pública, para essa e na própria audiência que vai se realizar. Mas eu queria salientar a importância que tem esse segmento para o segmento de distribuição e para todo o setor elétrico, ações como essas que levam à inovação. O que nós já conseguimos acrescentar, como foi bem detalhado aqui e apresentado pela Carmen, em termos de números de novas patentes que foram colocadas, quantas pessoas conseguiram se graduar de forma adequada dentro da academia para que pudesse estar colaborando com o desenvolvimento do país, isso são pontos fundamentais. Nós entendemos agora que a gente entra numa fase importante, uma nova fase. como eu disse, o segmento de distribuição ele necessita de que esteja evoluído do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de procedimentos para que ele possa fazer face a essa modernização que nós passamos por ela. A gente fala aí na descentralização, na descarbonização, na eletrificação, falamos na digitalização e são todos esses pontos que estão no dia a dia das empresas. Nós temos observado a chegada, por exemplo, dos recursos energéticos distribuídos que mudaram e estão mudando e vão mudar ainda mais o cenário que o segmento de distribuição trabalha nele. Novas oportunidades de utilizar ferramentas tecnológicas que permitam um serviço de melhor qualidade, um atendimento mais eficaz aos nossos consumidores devem e serão desenvolvidas. Ter a oportunidade de ver as distribuidoras saindo de uma forma como atuam hoje para se transformarem em uma plataforma que vai poder integrar todos esses recursos energéticos distribuídos, assumindo um papel distinto, mas importante para o consumidor, sem dúvida, passa pela necessidade da modernização, passa pela necessidade da pesquisa. E a gente vê com muito bons olhos essa abertura que o programa oferece agora para que nós possamos avançar mais em termos de onde chegar com esses projetos. E eu destacaria, por exemplo, a própria presença de startups nesse novo modalidade que agora se coloca como uma ferramenta fundamental em todas as áreas que praticam inovação. Esse tipo de empresa tem sido importante para o desenvolvimento. E agora, trazer isso para dentro dos programas de PDI é sem dúvida nenhuma um passo fundamental. Nós temos participado de alguns projetos, até projetos corporativos, projetos estratégicos. A BRAD tem participado desses projetos e vê com muita importância que a gente possa continuar desenvolvendo esses projetos. Quando a gente olha, por exemplo, para essa possibilidade de termos os sandboxes que vão permitir que de uma forma estruturada, de uma forma mais ampla, se possam testar alternativas de atendimento ao mercado, são fundamentais. Temos agora, por exemplo, já para ser implementado o sandbox tarifário, do qual a própria Instituta BRAD se candidata para participar na governança desse projeto. Porque nós entendemos que é uma modalidade que vai permitir que possamos testar tudo o que nós terminamos de concluir num projeto que foi realizado corporativo, que foi o projeto da tarifa moderna. Onde a gente ia até só um ponto. E agora, podendo levar daquela parte mais teórica para uma execução, para testar uma ferramenta, nós temos certeza que isso vai ser muito importante. Então, Elisa, Carmen, nós temos uma, como eu disse, uma ansiedade e também um desejo muito grande de que isso se realize o mais pronto possível. E que, sem dúvida nenhuma, as distribuidoras estarão fazendo as suas contribuições nessa consulta. A BRAD estará também participando para que a gente possa fazer dessa nova etapa do nosso P&D. Eu digo nosso porque, junto com a ANEL, sem dúvida nenhuma, as distribuidoras têm participado de forma bastante intensiva em uma ferramenta ainda mais de sucesso. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês discutindo esse tema que, para nós, é muito importante. Obrigada, Madureira. De fato, o Sandbox é uma ferramenta incrível em que a gente avançou esse ano na ANEL para poder flexibilizar regras para ter um ambiente de teste adequado para propiciar e fomentar a inovação. Para não entrar na polêmica do Pequi, eu vou passar agora a palavra para o Paulo. Bem, eu vou fazer uma rápida apresentação, prometo não cansá-lo muito, sobre a BIPT e o que nós fazemos. A BIPT é uma associação brasileira de pesquisa tecnológica e inovação e congregamos a maior, os 140 maiores, 150 maiores institutos de pesquisa tecnológica do Brasil. Então, o que eu vou mostrar para vocês, espero que todos estejam vendo a apresentação. A BIPT tem 40 anos, como vocês podem ver aí pela... Só passar aqui. Estamos, já temos 40 anos de existência, das mais de 145 entidades de pesquisa, organizações de pesquisa espalhadas pelo Brasil todo. Isso vai desde pesquisa na área agronômica, por exemplo, pelo caso da Embrapa, que é um dos associados, passando pelas instituições de pesquisa na área do setor elétrico, tecnologia de formação, pesquisa matemática, exploração espacial, etc. ou seja, a gente tem um amplo leque de instituições. Nosso papel é defender os interesses e principalmente defender as verbas de pesquisa tecnológica para os nossos institutos. E, sem dúvida, isso visando desenvolvimento socioeconômico brasileiro, lastilhado em tecnologia. Porque hoje a gente acha que não é difícil pensar em desenvolvimento socioeconômico sem pensar em desenvolvimento tecnológico nacional. Bem, eu gostaria de apresentar para vocês um estudo que foi feito muito rapidamente porque isso mostra o papel que a ANEL pode assumir como fomentadora da pesquisa tecnológica. A BIPT contratou a Deloitte, uma grande consultoria que todos conhecem, para fazer um estudo sobre o impacto socioeconômico de ICTs privados. Nós fizemos, foi feita uma triagem, uma triagem não, mas uma mostragem do universo de ICTs da área de tecnologia. Então, foram 17, projetos, grandes 17 institutos que congregam mais de 2.200 projetos de P&D, faturando mais de um e meio bilhão de reais em pesquisa, que corresponde a 23% desse dinheiro é de informática e os demais fundos de P&D. Bem, o que é importante nesse trabalho, primeiro, é que esse trabalho foi a primeira vez que isso foi feito no Brasil, mostrou uma fotografia do quanto que os ICTs privados impactam até que no social, do polígico social e econômico no Brasil, eles, nós temos aí, agregamos um conjunto de competências de altíssimo, de classe internacional, nossa qualidade de pesquisa de classe internacional, nossos pesquisadores têm uma classe, uma qualificação alta, 12% têm pós-graduação e 13% são nossos doutores, então, além de envolver um conjunto grande de competências que vão de automação, robóticos, circuitos integrados, tem eletrônica embarcada, world computing, inteligência artificial, processamento de imagens, analytics, business intelligence, ou seja, um leque grande, é só falando a parte de tecnologia de informação, mas o importante está aqui, que eu acho que isso é uma coisa que a ANEL precisa até atentar, quando pensa num projeto, quando elabora, e aí eu cumprimento a ANEL pelo próprio EDI, que realmente é um trabalho muito bem feito, muito legal, nós temos algumas sugestões apenas para colocar, sugestões essas coletadas de todos os ICTs que trabalham com o setor elétrico, mas olha algumas coisas interessantes, daquele 1,5 bilhão de reais que nós faturamos, ele se multiplica em geração e impacto na economia em 24,7 bilhões, ou seja, mais de 15 vezes de impacto econômico, ou seja, o dinheiro que é colocado em fomento, não estou falando de dinheiro outro que não seja fomento, ou seja, ou é imposto ou é renúncia fiscal, é um compromisso das empresas, em vez de pagar imposto, colocar em P&D, ou seja, ele impacta a economia em mais de 15 vezes, a gente gera, move a economia com aquele dinheiro que entra, mais ainda, daquele 1,5, 1,6 bilhões de reais, para cada real colocado em fomento no ICT privado para pesquisa tecnológica, ele gera 3,6 reais de imposto, ou seja, não é despesa investir em pesquisa tecnológica, isso é uma coisa que todos nós sabemos, mas a gente não tinha noção, foi até uma surpresa, o tamanho do impacto para cada real colocado no Brasil de dinheiro de fomento, ele gera, para o cofre público, para as três esferas do poder, na história do Estado do Estado Federal, ele gera 3,6 reais de impostos acumulados, ou seja, é um bom investimento, então a gente não está falando de despesa, nós estamos falando de investimento, pesquisa de desenvolvimento, pesquisa tecnológica é investimento, além disso, só aquela amostragem dos C7 e CTs que congregam 7.400 colaboradores, a maioria pesquisadores de alto nível, ele gera na cadeia de produção 156, quase 157 mil empregos gerados, ou seja, colocar dinheiro em pesquisa tecnológica é um bom negócio, é um bom negócio para a economia, é um bom negócio para a sociedade, porque nós recebemos melhorias na prestação dos serviços que são colocados notadamente no setor elétrico, aliás, nós temos um setor elétrico extremamente complexo, de tamanho continental, são poucas as redes elétricas que tem a complexidade de tamanho que o Brasil tem no mundo inteiro, e funciona muito bem, pelo tamanho e pela diversidade de coisas que nós temos ligado, nós temos uma qualidade bastante boa, e isso é porque nós sempre investimos historicamente em pesquisa de desenvolvimento, e estamos agregando à nossa rede constantemente o resultado dessas pesquisas. Bem, quanto ao próprio EDI, o que que nós, os nossos ICTs analisando o documento de uma certa profundidade, lógico que a gente vai estar sempre revendo, nós temos alguns comentários a fazer que isso vai ser motivo da consulta pública, de formalizar na consulta pública, mas algumas coisas que a gente gostaria de levantar aqui. o primeiro é que o fato de que o próprio EDI está colocando, está se focando em TRLs mais elevados, em projetos mais voltados para produtos, para impactos reais, isso é muito bom, isso nos obriga, obriga tanto as empresas quanto os institutos de pesquisa a trabalharem com uma visão maior de mercado, tem que gerar produto, produto que seja mais rapidamente colocado no mercado. Isso, por outro lado, gera uma necessidade de rever valores do projeto. Hoje, os valores autorizados, os valores aceitos pela ANEL, são valores bastante tímidos em relação aos valores de mercado, para pagar um pagamento de mão de obra, principalmente, um doutor, um pesquisador, um mestre, etc. Nós temos, se a gente quer colocar produtos de classe comercial, produtos que vão para o mercado, não são só trabalhos acadêmicos, mas produtos que vão para o mercado, isso exige um investimento em qualidade, em testes, em estabilidade do produto, muito maior do que um trabalho meramente acadêmico. Então, isso aumenta o valor custo dos projetos e vai aumentar naturalmente a necessidade de fomento. Outra coisa, e aí eu vou dar uma chorada representando os ICTs. Vocês quase não falam de ICT no documento. Focam em startups e esquecem ICTs. Então, eu acho que a gente merece, nós temos aí um histórico muito grande de desenvolvimento tecnológico, somos importantes, a gente já viu a importância do investimento nos ICTs, enquanto que a gente traz para a economia, a gente merecia um pouco mais de destaque. Startup é uma das formas, uma das organizações que a sociedade tem para gerar produtos e serviços. ICT é outra. Eu sei que startup não se falava nesse startup até agora e agora vai falar, por isso que talvez é um pouco de destaque, mas esquecer os ICTs doeu na alma, nós ficamos sensíveis com isso. Bem, outra coisa, outro item que é importante é que a gente precisa garantir, não está no próprio EDI, mas é importante que a gente bata sempre nessa tecla mais segurança para a manutenção de recursos de PD. Pesquisa tecnológica de qualidade ou aquelas que são relevantes para a sociedade são pesquisas de longo prazo. Então, essas pesquisas precisam ter segurança de que os recursos alocados vão ser mantidos. Então, você cortar no meio de um projeto, cortar o recurso para aquele projeto é quase jogar dinheiro fora, porque tudo que foi investido até aquele momento vai ter pouca continuidade. É fundamental que nós mantenhamos, que nós criamos regulações, normas para que os recursos de PD não sejam mais diminuídos como foram já no começo do ano com a medida provisória e que haja segurança da manutenção dos recursos que já foram previstos para os projetos de andamento. Ainda no próprio EDI, nós vimos que falta a regulamentação de alguns pontos importantes para permitir o planejamento dos ICTs e das próprias empresas que vão contratar os projetos para dar segurança jurídica e segurança de planejamento. Primeiro, o enquadramento de projetos de portfólio que está lá no módulo 2. Seria importante fazer o detalhamento quais são projetos, quais temas, quais escopos que vão ser aceitos, elegíveis para enquadrar com um projeto e portfólio dentro e receber fomento. O outro são os limites de uso e aplicação dos recursos. Também isso é importante a gente definir logo porque o planejamento de pesquisa vai depender disso, para saber quanto eu vou poder gastar em cada linha, em cada tipo de despesa ou investimento na pesquisa. O terceiro ponto é esquecer de citar o apoio ao CITENEL. Esse é um espaço fundamental para debates, para exposição das nossas necessidades, tanto das empresas quanto dos institutos de pesquisa, das instituições de ensino superior, faltou colocar ali uma citação para apoiar, continuar apoiando esse evento, que está ali no módulo 3. E quanto aos indicadores, que a Carmen citou bem, é importante que eles sejam definidos rapidamente, porque nós vamos trabalhar junto com as empresas, vamos definir objetivos e metas para projetos, muito em cima dos indicadores que foram definidos. Então, os indicadores são citados de uma maneira geral, mas é fundamental que eles sejam mais detalhados. Outro problema é a forma com que acontecerá essa avaliação. Esses indicadores, depois de serem definidos, vão ser usados para avaliação quadrenal, como está na seção 4.2. Também é importante clarear, ficaram bastante dúvidas quanto à forma com que essa avaliação vai ocorrer. Há uma preocupação grande com a possibilidade das operadoras, das distribuidoras ou das empresas colocarem os recursos, da sua obrigação legal, colocar recursos em fundos para fomento de startups. E aí, cria um problema. Como está sem uma regulamentação e sem limites, uma operadora pode, a empresa pode decidir colocar todo o seu dinheiro de P&D no fundo e aí vai estrangular a pesquisa feita pelos ICTs. Então, é importante definir logo quais são a regulamentação e esses limites de investimento em fundos. Nos preocupa o investimento em startup, a gente acha que startup é um dos mecanismos de fomento, um dos mecanismos de inovação e tem suas características, mas também a startup tem um risco muito grande. Se a gente pegar os bancos de investimento que fazem, colocam dinheiro, venture capital que coloca dinheiro em startups, empresas emergentes, a taxa de sucesso com que eles trabalham é por volta de 20%, ou seja, para cada 10 startups, cada 10 empresas que eles colocam dinheiro, duas dão certo. A maior parte bate na trave e algumas dão prejuízo, desaparecem. Então, é importante lembrar disso, que é um investimento de risco, a startup é muito boa para a inovação, não há dúvida, mas também ela tem uma grande dificuldade de transformar as suas ideias em produtos comerciais, entregar um produto de classe comercial, não só uma ideia ou um MVP. E aí, por fim, o último item que eu gostaria de ressaltar, não vou me enganar, estou sendo muito rápido, isso aí vai ser motivo de todos esses itens, vai ser motivo de apresentação formal, quanto à propriedade intelectual. ali exige que a propriedade intelectual seja 100% da empresa contratante. Ora, isso é complicado de você ser estabelecido, uma rigidez desse, a nossa recomendação é que seja negociada entre as partes, como é, por exemplo, na lei de informática, em outras leis, lei de inovação, sempre permite, lei do bem, permite que as partes envolvidas negociem a propriedade intelectual. Por quê? Porque o ICT já entra num projeto com uma série de conhecimentos prévios que são dela e que vão ser incorporadas à solução contratada. Como é que fica isso? Vai dar problema, é melhor negociar separadamente, no contrato, cada um estabelece a sua participação nos resultados da propriedade intelectual. Isso fica mais significativo, ainda, de um impacto maior nas startups. A startup está sendo contratada porque ela já tem uma ideia, ela já tem um produto, está patenteado esse produto. Como é que a empresa contratante vai exigir 100% de uma patente que já está patenteada pela startup? Ela vai ceder a patente? Aí vai sumir a startup? Vai perder a razão de ceder ela? Ou seja, isso é a parte de propriedade intelectual, a gente recomenda muito fortemente que seja deixado para que as partes negociem entre si, caso a caso. Vai ser caso em que é interessante ser da própria contratante e tem casos 100% da contratante e tem casos em que esse valor pode ser negociado até às vezes não tem interesse da contratante ter a propriedade intelectual. Então, gente, isso era basicamente o que eu gostaria. Vou estar sendo muito rápido, nosso tempo é curto, temos bastante coisa para ouvir ainda. Espero que tenha sido claro e passo a palavra para a Elisa continuar a condução. Gostaria de... Muito obrigada, Paulo, pelas manifestações. Eu acho que o Paulo trouxe coisas aqui para apresentar para a gente muito relevante que demonstra a importância das consultas públicas que nós realizamos na ANEL. Uma consulta pública nunca é um ato finalizado, então, a gente leva a informação justamente para colher as informações, os subsídios necessários para a gente aprimorar os regulamentos. Então, eu quero agradecer aqui e acho que o Paulo deve levar isso tanto na audiência pública quanto formalmente na consulta pública para a gente estar sempre aprimorando esses nossos regulamentos. Bom, agora eu vou passar a palavra aqui para a Zil Miranda para as suas considerações. Zil, é com você. Obrigada, Elisa. Bom dia a todos. É uma satisfação a gente também participar desse debate e poder expressar que é a nossa satisfação com essas novas medidas que estão sendo trazidas pela ANEL. Eu trabalho aqui na diretoria de inovação da CNI, que faz a coordenação executiva da mobilização empresarial pela inovação, o movimento de lideranças empresariais criado lá em 2008 e que tem, ao longo desses anos, trabalhado pela maior efetividade das políticas de apoio à ciência, tecnologia e inovação no país, bem como para tornar a inovação uma estratégia efetiva também no dia a dia das empresas. E tem tudo a ver, eu acho, o que vocês estão propondo aqui, essas mudanças para que a nossa política de apoio à pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico também passe a contemplar mais a questão da inovação. Então, nós lemos o material, a gente ficou satisfeito, né, com as mudanças que estão sendo propostas, tem uma, a gente sabe, né, pelos diversos estudos que já foram feitos, já foi apresentado aqui pela Carmen no início, do quão importante já vinha sendo, né, é a cláusula de P&D para o fomento à ciência e tecnologia, acho que a apresentação do Paulo também reforçou isso, né, o quanto que se devolve para a sociedade quando a gente investe nas ICTs, mas tem essa parte que é o fomento à inovação, propriamente dito, a gente transformar, né, muitos dos conhecimentos também em valor e que a gente precisa trabalhar certamente de forma melhor com os diferentes instrumentos que o país já possui. Então, nós, a gente está de acordo e é entusiasta das mudanças que vocês estão propondo, né, com o próprio EDI. Tem vários pontos importantes ali, eu acho que um dos pontos que a gente já ressalta é essa aderência ao marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação, porque essa harmonia dos termos, né, essa harmonia dos conceitos também facilita o entendimento, né, a gente vai criando um ambiente em que todo mundo está falando a mesma língua, é muito mais fácil para se entender e, especialmente, trazer as startups, trazer Embrap, trazer esses outros atores para também serem alvo das políticas de investimento. Acho que o Paulo, ele também levantou aí diversos aspectos que podem ser, sim, considerados, né, no detalhamento da regulamentação, mas, certamente, de uma forma geral, a gente tem ganhos importantes. Colocar as startups no jogo, quando a gente vê que há um movimento mundial para a gente investir, né, nessas empresas que têm um processo de inovação muito ágil e que nos ajuda, né, nesse, nesse, nos processos de inovação junto às grandes empresas, é um golaço, da mesma forma que trazer os fundos de participação, né, os fundos de investimento e participação, os FIPs, também para, como possibilidade de investimento, a gente vê como um outro ganho, porque a gente está, na verdade, diversificando aí o leque de atores, atores relevantes que podem ser envolvidos nos processos de inovação e que já tem feito, de fato, um papel muito importante, né, a gente vê a Embrapi, por exemplo, é um modelo da Embrapi que se consolidou como um modelo relevante de apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação no país e que passa a ser contemplado também nesse leque, né, no rol aí de possibilidade de investimento. O que a gente observa é um dos pontos, né, talvez de melhoria que também poderia ser considerados é o seguinte, assim, a gente está falando aqui, né, tem diretrizes, tem as possibilidades de investimento, mas quem sabe, é possível também incorporar algo na linha dos programas prioritários que a gente já vê em outras políticas, né, como está sendo discutido pela NP e como a gente já vê no Rota 2030, porque, salvo engano, a gente tem aqui um modelo com o portfólio de projetos que é muito positivo, né, acho que sem dúvida é positivo a gente pensar dessa forma mais integrada, mas o que a gente observa é um movimento de mão única, né, e o que está sendo, o que a gente vê no Rota 2030, que também está em debate na NP, é esse movimento de mão dupla, onde as ICTs, as startups, né, todos esses atores que seriam alvos do investimento, mas que eles também pudessem propor, né, desafios que, uma vez, é, entendidos como relevantes pelas concessionárias, pelo setor de, é, pelo setor elétrico, que também fossem alvo de investimento. Então, a gente criaria aqui, né, os programas, o que eles chamam de programas prioritários, como uma outra modalidade, né, para se pensar na forma de investimentos do setor. E isso também pode assegurar, é, é, não só, é, agilidade, mas, sobretudo, a gente pensar na questão dos desafios, né, a gente trabalhar cada vez mais orientado aos desafios. As diretrizes que foram colocadas aqui, é, são bastante abrangentes, né, é positivo, mas, é, a gente observa cada vez mais que as políticas, elas têm esse caráter, né, orientado à missão, é uma prática muito comum em outros países e que a gente aqui na MEI advoga que deveria também ser considerado no ambiente brasileiro. Então, é, pensar nessa remodelagem que vocês estão propondo com esse foco, né, orientado à resolução de problemas, esse foco orientado às questões aí do setor, é, a gente acha que é um ponto que merece ser talvez ainda trabalhado, né, nessas próximas etapas. e eu acho que, de alguma medida, eu não sei se, fazendo exatamente coro aí com o Paulo, mas, pelo menos em algum dos pontos, né, ele citou muito a questão das startups e, aqui, né, está colocado que, as startups são alvo e vocês estão se baseando também no marco legal de startups. e aí a gente acha que só vai precisar também de alguns cuidados nessa, no que que a gente está entendendo, apesar do marco ter a definição, na visão da CNI e da MEI, né, a definição, a forma como está se tratando startups no marco legal ainda é muito abrangente. Então, valeria a pena a gente fazer uma discussão em cima disso, né, para ter um foco um pouco melhor, mais preciso no tratamento que está se dando aí no próprio EDI. Mas, de uma forma geral, eu reforço aqui que a gente ficou realmente, assim, satisfeito com as mudanças que estão sendo propostas, né, com o fato de trazer mais atores para essa arena, né, para pensar investimento direcionado de fato para esses outros segmentos, e informar também para vocês que em sintonia com essas mudanças que estão sendo propostas, o Senai Cetiquet, ele está lançando, né, um programa de pós-graduação, né, um programa aí de 360 horas justamente para os gestores do setor elétrico e para ajudar, né, nesse debate sobre como criar, como reestruturar os seus modelos de negócio que antes eram voltados, então, para os projetos e agora terão que ser apresentados como portfólio. Então, isso, isso vai de fato exigir, né, uma mudança aí nas empresas, a gente precisa adaptar um pouquinho mindset e desse ponto de vista a gente já está se articulando aqui, se organizando para também dar esse apoio às empresas do setor para que possam estar melhor preparadas e amparadas para essa transição. Eu acho que em linhas gerais é isso e a gente fica à disposição também para continuar, né, depois dessa conversa. Obrigada, Obrigada. Obrigada, Zil, pelas manifestações iniciais. Bom, vou passar agora para a sessão de perguntas e antes de entrar nas perguntas do público, eu vou fazer uma pergunta aqui geral para todos os painelistas e fazendo até uma contribuição, acho que eu tive a experiência, eu fui uma pessoa beneficiada pela cadeia de P&D, né, quando fiz meu mestrado, meu doutorado, eu consegui fazer o meu mestrado e o meu doutorado por causa de uma bolsa de pesquisa e desenvolvimento pela Unicamp, então eu sei do benefício direto desses programas e como isso afeta a sociedade como um todo, né, e o Paulo colocou na sua apresentação impactos realizados, né, impactos positivos desse programa realizados. Então, vou trazer aqui uma pergunta para todos vocês, que é uma visão de como que vocês veem esses benefícios e esses impactos esperados, né, não os realizados, mas os esperados com essas mudanças que estão sendo propostas aí pelo próprio DI, né, então acho que essa é uma das perguntas e vou fazer aqui, a gente está num evento híbrido, né, então eu vou colocar aqui o conceito de remote first e vou pedir para o Paulo e Brasil responderem essa pergunta primeiro, depois passo aqui para o Madureira e para a Carmen sobre os impactos esperados. Eu acho que eu acho que os impactos são de fato bastante positivos, né, o que a gente espera é fortalecer o nosso ecossistema de inovação, como a gente vê, né, com os instrumentos que vocês estão disponibilizando, a gente traz, novos atores para essa arena, a gente harmoniza os conceitos, como eu disse inicialmente, então de alguma forma a gente já permite o fortalecimento, acho que, do nosso ecossistema e a capacidade de inovação, né, das empresas e a maior integração, assim como essa orientação maior a resultados. Eu acho que trabalhar com um portfólio de projetos, que a gente quebra um pouquinho essa lógica, né, do projeto individual, mas a gente passa a trabalhar com um conceito aí, de uma forma mais integrada, né, entre projetos e seguindo, respeitando essas diretrizes também que foram criadas, então acho que a gente tem aí a possibilidade de dar um salto significativo no debate e nos resultados da inovação para o país. Obrigada, Zio. Paulo? Bem, concordo com a Zio. Do ponto de vista de certeza, o que a gente espera com o resultado, primeiro, é uma estabilidade nos recursos investidos em P&D, não ter grande flutuação, não ter cortes, etc., isso para nós é fundamental. O resultado, enquanto sociedade, focar mais em produtos, no PRL mais elevado, mais próximo do produto comercial, vai fazer com que aquele recurso que foi investido em P&D traga um retorno mais rápido para a sociedade, na forma de melhoria da qualidade de serviço, estabilidade, etc. Então, esse é algo que os ICTs buscam sempre, a gente não somos acostumados a prestar bons serviços e serem economicamente rentáveis para a sociedade em função do dinheiro que é colocado em pesquisa. Então, isso a gente sempre busca e é um prazer para a gente ter essa certeza de que o dinheiro vai, de fato, retornar na forma de qualidade de serviço e benefício para a sociedade. É basicamente isso. Eu acho que o processo vai ter que ser aperfeiçoado on fly, durante a execução, é importante que essa norma seja ajustada porque nós vamos descobrir uma série de dificuldades que não se tem que estão entrando atores novos com dinâmicas e com discursos específicos, no caso de startup e fundos, eles têm ali dinâmicas diferentes, o fundo visa rentabilizar os seus recursos e nem sempre a rentabilização de recursos é um negócio interessante a longo prazo, que é mais a curto prazo e isso pode privilegiar projetos de mais curto prazo em detrimento de projetos estruturantes de mais longo prazo. As startups, como eu falei, são ótimas para inovar, mas têm uma dificuldade tradicional, eu sou um membro de startup, eu apoio com isso, na comercialização e na gestão, o que pode acontecer é que elas desaparecem. Tem uma pesquisa recente que mostra que 12% das startups que receberam recursos desapareceram no meio do processo, simplesmente desaparecem, é um número importante, é dinheiro que foi desperdicado. Então, eu acho que esse jogo vai ter que ser ajustado conforme ele vai andando em função dos novos players que estão entrando na discussão e em função da própria dinâmica mesmo das mudanças tecnológicas que estão acontecendo com as novas formas de geração, formas de distribuição, carros autônomos, elétricos e outras grandes demandas de energia. Basicamente isso. Obrigada, Paulo. Vou passar aqui a Madureira para fazer as considerações em relação aos benefícios. E, Madureira, se você puder trazer também esses elementos que até o Paulo falou aqui ao final sobre a aderência do próprio programa com a modernização e com a transição energética, acho que isso é um fator muito relevante para a gente considerar até mesmo na própria regulamentação do programa. Ok, muito obrigado, Elisa. Obrigado aí pelos pontos trazidos aí, pelo Azil, pelo Paulo. eu queria começar dizendo o seguinte, um ponto que a gente entende que é importante é essa possibilidade de você aumentar o risco em que o negócio possa ter, o projeto possa ter. Nós precisamos começar a trabalhar, eu estou até indo um pouquinho, o que eu acho que deve ser mais implementado para voltar a essa sua pergunta, Elisa. nós tivemos sempre muitos projetos de P&D, isso não é nenhum demério, porque assim é que as coisas caminharam, onde eles ficaram numa visão muito mais acadêmica. Nós precisamos transformar isso de fato em resultados, resultados para as empresas que estão investindo, resultados para os seus clientes. Esse é um ponto fundamental. E daí que a gente precisa flexibilizar mais a questão relacionada a essa taxa de risco. Quanto mais risco, quanto mais inovativo é o projeto, quanto mais ele é disruptivo, mais ele caminha com a necessidade de ter uma maior flexibilidade com relação a esses riscos. Então daí é que eu acho que, assim, eu entendo o ponto trazido pelo Paulo, mas eu acho que introduzir atores novos como a própria questão de startup com todos os cuidados que devam ser feitos é fundamental. Nós precisamos de fato e acho que em toda modernização e a gente tem visto isso ocorrer, por exemplo, no setor elétrico, no segmento da distribuição, com a entrada de outros atores, é fundamental para que a gente possa, dentro desse novo ambiente, buscar se estruturar para esse novo momento. Estar aberto a incorporar esses novos atores e atuar com eles. Então eu acho que nesse momento dessa transição energética que nós estamos passando, se insere de uma maneira muito boa essa possibilidade de nós termos projetos que possam levar a assumir um risco maior para se buscar a inovação. Nós temos uma necessidade de que essa inovação seja valorizada. Nós discutimos isso e a diretora Elisa nos acompanha nessa discussão já há algum tempo, da necessidade de que, por exemplo, as receitas oriundas desse projeto possam permanecer numa maior quantidade e num maior tempo com aquela distribuidora que está investindo. Isso abre a possibilidade que se possa usar outros fundos de investimento, os próprios recursos das empresas para que se possa maximizar o uso de recursos e ter retorno. Então nós estamos num momento, entendo eu, bastante favorável onde estamos passando por uma transformação fundamental, importante para o setor elétrico, para os usuários do setor elétrico, para aqueles que tanto sejam consumidores de energia elétrica ou sejam geradores ou qualquer uma outra modalidade que vai se inserir no sistema, ele necessita de que a gente tenha a possibilidade de desenvolver por parte das empresas, seja na transmissão, seja na distribuição, na própria geração, que essas empresas possam estar oferecendo alternativas de negócios que possam estar levando a eles possibilidades de maximizar esses resultados. Aí eu vejo que a inserção de novos atores, a inserção de ter projetos como foram destacados aí, que vão mais fundo, que levam mais na cadeia até o produto final, é fundamental. Então eu acho que esse é um ponto importante para que nós possamos avançar. E isso eu acho que a gente está caminhando. Claro que nós temos alguns pontos de melhoria que a gente vai estar sugerindo. Mas eu gostaria mais de focar nessa possibilidade que essa mudança da maneira como os projetos vão estar sendo organizados vai trazer para o setor. Carmen, obrigada, Madureira. Então, já puxando a temática da inserção de novos atores, então, o propósito do novo PDI não é substituição desses executores. Mas sim, essa agregação de novos elementos, a própria indústria tem uma maior participação e as startups também com vistas a novos produtos e serviços, inclusive novos modelos de negócios que podem surgir com essa aproximação. E daí, ter um desenvolvimento de benefício econômico e social. E aí, pensando também mais um benefício que nós desejamos é beneficiar o consumidor, que ele possa ter com os investimentos de P&D, inovação, ele possa ter produtos e serviços no mercado, mas também uma melhor qualidade de energia e também possibilidade de preços e tarifas mais acessíveis. Então, em última instância, nós queremos é atingir esse consumidor que é o nosso sponsor, é o nosso grande financiador do sistema, do programa e das ações realmente de pesquisa e desenvolvimento. Obrigada, Carmen. Acho que essas manifestações são muito relevantes, até gostaria também de fazer umas contribuições aqui. Eu acho que esse programa ele tem um viés muito importante para a sociedade como um todo, com foco no consumidor, como colocou a Carmen e olhando essa transição energética como colocou Madureira, a gente vê aí a importância de avançar nesses recursos energéticos distribuídos, a gente vê que a gente tem um potencial enorme para ser o primeiro no mundo a ter tecnologias extremamente avançadas, a gente pode avançar em hidrogênio verde, a gente pode avançar em armazenamento e o programa de P&D ele está aí para isso, assim como o sandbox regulatório, a gente tem diversos instrumentos para promover a inovação, eu acho que no fundo é isso, a gente tem que olhar para frente, promover a inovação com regras claras, com regras que abarquem todos os setores envolvidos em benefícios da sociedade, que é a nossa missão, Carmen, é ter o equilíbrio em benefício da sociedade. Eu vou passar aqui para a primeira pergunta do público e eu vou endereçá-la a Carmen, a pergunta ela foi feita pelo Roberto Kinsler, da Celesc Distribuição, e está um pouco relacionada até o que o Madureira colocou em relação aos riscos, ele diz o seguinte, inovar é ousar e arriscar, mas a regulamentação é muito paternalista quanto ao zelo pelo recurso, jogando todo o risco aos cofres das distribuidoras, geradores e transmissores. Exemplo disso é exigir pelo menos 50% de contrapartida quando aplicar em FIP, mesmo a lei das startups não exigindo isso. Como contornar isso, Carmen? Boa pergunta, Roberto. Realmente inovar, significa arriscar, arriscar significa também uma série de incertezas que precisam ser lidadas. Já pensando nisso, nós buscamos permitir uma gestão de risco nesse novo PDI, introduzindo ou substituindo a cadeia de inovação pelo uso do TRL. O TRL, ele estabelece então uma série de níveis de riscos de uma ação, de uma iniciativa visando o desenvolvimento de um produto e serviço e ele também traz além da vantagem de o TRL já ser hoje uma ferramenta padronizada e amplamente utilizada pela academia, pela indústria no trato da inovação, ele traz também uns elementos como falei, padronizados como por exemplo indicadores. então aos níveis de TRL a gente consegue associar a maturidade do produto, do serviço que ele está em desenvolvimento ou das ideias ainda e indicadores também associados com riscos e aí nós conseguimos fazer uma melhor gestão do que hoje temos o instrumento que é uma cadeia clássica de inovação. Com isso então a questão ela fica muito mais fácil de ser gerida vamos dizer e aí é a questão podemos assim compartilhar esse risco ou identificá-los e conseguir também gerir-los de uma forma mais adequada. E no caso particularmente das FIPs como Madureira também mencionou nós estamos assim buscando também potencializar os recursos de P&D e inovação buscando então mais parceiros e aí a contrapartida ela vai permitir por um lado a gestão e o compartilhamento do risco mas também a gente potencializar esse recurso do P&D e de inovação uma vez que todos temos um objetivo comum que é o desenvolvimento econômico social do país. Muito obrigada pela resposta Carmen vou fazer aqui uma pergunta para o Paulo e Brasil de que forma ICTs e indústrias podem contribuir para o desenvolvimento do setor elétrico e como esse programa de P&D de PDI esse PDI renovado ele acelera esse papel dos ICTs e da indústria. quem vai primeiro? Zil? Zil Eu acho que a contribuição é fundamental e a indústria ela pode ajudar justamente produzindo fornecendo desenvolvendo tecnologias em parcerias com as ICTs. A gente acredita que é essencial essa aproximação há muito tempo a MEI aqui a diretoria de inovação a CNI a gente advoga que a nossa legislação fosse muito mais favorável a essa integração ICT empresa isso foi possível com o marco legal de CTI a gente superou inúmeras barreiras que ainda dificultavam essa aproximação então existe aí espaço para uma integração efetiva e que contribua com o desenvolvimento de tecnologias que possam ser usadas no setor energético o o regulamento ele só favorece eu acho que essa integração a gente vocês acabaram aí de mencionar essas possibilidades eu acho que um ponto muito importante que foi trazido a questão da transição energética o Brasil ele tem um enorme potencial de ser uma liderança global em energias renováveis a gente sabe da riqueza do quão limpa já é a nossa matriz mas o quanto que a gente pode se destacar no cenário mundial como um um dos principais players na produção de tecnologias limpas e e essa integração é esse desenvolvimento é ele deve ser feito de forma articulada né as nossas as nossas instituições de pesquisa no Brasil universidades as ICTs privadas né eu eu tenho aqui né a rede Senai os institutos Senai de inovação que estão aí a serviço da indústria justamente para potencializar a capacidade de inovação do setor privado e colocando-se a serviço né para esse desenvolvimento então existe sim tanto uma infraestrutura de pesquisa para ser utilizada quanto empresas com capacidade para desenvolver os novos produtos que atendam né que façam chegar aí os benefícios ao nosso consumidor como bem disse a Carmen que é o objetivo central do desse dos programas porque a inovação a gente inova justamente para melhorar né qualidade de vida da população para a gente trazer benefícios aí para a sociedade e maior competitividade para a nossa economia então o o programa eu acho que ele traz sim esses benefícios todos para essa maior integração Zil obrigado Zil Paulo olha é os INCT já trabalham com as indústrias né com as empresas do setor elétrico distribuidoras transmissoras geradoras e também com empresas fornecedoras do setor elétrico né as empresas eletrodomésticos as empresas de motores geradores cabos etc como é que a gente pode aumentar essa interação uma parte a ANEL pode nos ajudar né fazendo um somento e aí o próprio EDI é um instrumento que vai orientar esse investimento de P&D das empresas do setor elétrico diretamente envolvidos do setor elétrico e aí nós temos aí a lei de inovação lei do bem lei de informática que pode ser usado que pode ser usado pelas empresas fornecedoras de toda a cadeia do setor elétrico contratando ICTs para desenvolver produtos novos soluções novas processos inovadores melhoria de processos melhoria de produtos testes etc que os ICTs estão habilitados estão capacitados para fazer isso não só desenvolvimento mas também certificações testes equipamentos conformidades etc então isso nós já fazemos alguns outros setores no caso do setor da telecomunicações o setor de computação informática eu trabalho muito bem com os ICTs boa parte do desenvolvimento brasileiro é feito em cima com ICTs então é só explorar mais e aí também no setor elétrico nós temos tradição histórica e no desenvolvimento dos ICTs desenvolvendo desenvolvendo soluções para as empresas boa parte das alguns dos nossos maiores ICTs são spin-offs de empresas do setor elétrico distribuidoras geradoras e etc então nós temos aí grandes institutos vinculados a originalmente vinculados a geradoras distribuidoras e transmissores desenvolvendo pesquisas de classe internacional nós temos essa habilidade é só nos buscar nos explorar no bom sentido e com o apoio da ANEL com o fomento com os recursos necessários lembro de novo que é importante a gente olhar a pesquisa como investimento e para ter um investimento de qualidade a gente ter um custo maior mas o retorno como a gente viu é garantido então vale a pena fazer esse investimento em pesquisa junto aos ICTs que trabalham com o setor Obrigada e o regulamento permita que isso aconteça que o futuro chegue para a sociedade brasileira bom eu quero agradecer a gente encerrou o nosso tempo aqui já se esgotou eu quero agradecer muito todos os painelistas Paulo Luzio Madureira Carmen muito obrigada pela participação o tempo é curto para um assunto tão divertido quanto esse muito obrigada e boa tarde a todos agradecemos a Elisa pela moderação deste painel a todos os painelistas que aqui também estiveram grande satisfação tê-los todos conosco nesta manhã um painel rico de muito debate primeiro painel também abrimos muito bem o Citenel 2021